Bom dia meus amores, tudo bem? São 6h50 da manhã aqui na Georgia, Estados Unidos, Lake Lanier. Vocês acompanham o canal, é o local que eu mais gosto de ver. Para quem está chegando agora, obrigado pela visita, tem vários vídeos para vocês sobre acampamento por aqui. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês o nosso primeiro acampamento com classe A, que nós acabamos de renovar. Então para vocês que acompanharam toda essa renovação, galera, eu não podia deixar de mostrar para vocês todos os pontos positivos e negativos, facilidades e dificuldades que nós vamos ter. Porque agora são 7h da manhã, o dia está apenas amanhecendo, o sol vai sair logo ali e eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, de mostrar para vocês e fazer comparativos entre o Travel Trailer, que foi o meu primeiro, que foi eu, que foi o meu segundo e agora o classe A, que está sendo o terceiro. E hoje é o primeiro acampamento com ele, galera. Eu gostaria que vocês acompanhassem, compreender as diferenças, as facilidades, de repente ajuda muito vocês nas decisões a serem tomadas. Vamos descobrir tudo isso juntos. Obrigado pela visita, nosso conteúdo é gratuito, se vocês puderem se inscrever, compartilhar, a gente agradece. Roda a vinhetinha. Beijão, galera. Bom dia. Galera, vamos conversar um pouquinho. Os pontos positivos, eles foram muito bons. Tem um que é muito particular para nós, que nos ajudou bastante, é conseguir estacioná-lo em casa. Porque ele tem um espaço de 30, né? Ele é de 32 pés e o outro anterior, que o Fifa Wheel, era de 45 pés. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de parar em casa. Então, vocês lembram, acompanhando os vídeos, que nós tínhamos que parar no storage. Ele, nós conseguimos parar em casa. Então, é de casa para o acampamento e do acampamento para casa. Galera, isso daí ganhou o nosso tempo de viagem em torno de uma hora. Então, isso realmente foi um ponto positivaço na vida da gente. Porque deixou a nossa vida mais tranquila, mais descansada. Porque nós não temos uma casa tão grande a ponto de caber um RV, um Fifa Wheel, de 45 pés. Por sorte, a pessoa que comprou o Fifa Wheel, ela tem uma casa grande e consegue parar ela em casa. Então, terá a mesma facilidade que nós. Então, tudo vai depender do objetivo. Então, esse foi o ponto número 1. Ponto número 2. O tempo de viagem enquanto você está dirigindo o motorhome. A caminhonete, ela tem que puxar sozinha um travel trailer ou um Fifa Wheel. Então, nesse caso aqui, nós estamos com o motor V10. E ele já é integrado em toda casa, vamos dizer assim, entre aspas. Então, nesse caso, a aceleração e a desaceleração, nós também sentimos diferença de ganho no tempo de viagem. Vendo que eu não estou carregando hoje nenhum carro. Eu não estou puxando nenhum carro. Então, talvez essa minha opinião possa mudar. Porque quando você puxa um Fifa Wheel ou um Travel Trailer com a caminhonete, você já tem um veículo quando você desconecta os dois. Aqui no meu caso, que hoje é o meu primeiro acampamento, eu vim sem o jipe. Eu não trouxe. Então, eu não tenho também a experiência de rebocar algo no Classe A. Então, talvez isso pode mudar. Aí eu faço um novo vídeo para vocês. Ponto número 3. Isso foi novidade para mim, galera. Na hora que nem eu imaginava, tá? Na hora que eu comecei a estacionar, Foi a primeira vez que eu não pedi para copiloto descer e olhar algo ao redor. Então, como você está dirigindo o Motorhome, Você consegue ter o controle total dele pelo retrovisor. Então, foi simples de colocar ele aqui. Ele entrou de primeira. E foi assim, em torno de um minuto, um minuto e meio, Ele já estava estacionado. Lembrando, galera, aqui nós temos 32 feet. Ao contrário de 45 feet, Que conectado com o Fifty Wheel, Vai ficar quase 60 feet, tá? Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Ok, foi mais fácil para poder estacionar um Motorhome? Foi mais fácil. Então, nós não podemos comparar água com óleo. Ok, então eu estou fazendo o melhor possível Para a gente comparar água com água. Para ficar mais fácil, para ficar ciente. Porque são classes diferentes, tá? Um é Fifty Wheel, o outro é classe A. Então, isso não é uma comparação de produtos, ok? É uma compatibilidade de perfil de acampamento. Então, entendam isso. Eu não estou dizendo se um é melhor do que o outro, tá bom? Eu estou tentando expressar para vocês, Em questão de perfil, Qual que encaixa melhor na vida de vocês. Então, por isso, Eu estou comparando as facilidades, Os pontos positivos e os negativos que nós tivemos entre os três. Inclusive, considerando o Travel Trailer. Ponto número quatro. A parte do ponto número quatro, Que eu achei bem bacana. Galera, isso daqui, Se eu soubesse antes, Eu teria feito tanto no Travel Trailer, Quanto no Fifty Wheel, tá? Tem algo aqui que eu gostei muito, Porque todas as conexões, São feitas de baixo para cima. Isso daqui realmente me enganhou, tá? Se vocês olharem a água, Ela entra por baixo. Se vocês olharem a energia elétrica, Ela entra por baixo. Então, é um sistema tão simples, Que eu não sei por que eles não colocam em todas as versões. Dá uma olhada nisso daqui. Que coisa super interessante. Olha só, você tem a conexão aqui, ó. Você tem o cabeamento que fica enroladinho aqui dentro, Eu poderia colocar de uma forma mais organizada, Mas a ideia é que você tem uma tampinha aqui, ó, Para não ficar entrando água nos dias de chuva, Que você fecha ela depois que você fizer a conexão. Então, eu abri aqui, Passei o cabo de energia elétrica por baixo, E coloquei aqui. Eu não preciso deixar a porta nenhuma aberta. E os outros, você tem uma certa dificuldade. Eu já teria feito isso há muito mais tempo, Porque é tão simples. Você pega uma serra-copo, Fura aqui, Esses parafusos aqui em volta. Você já tem isso daqui. Então, já fica uma dica para vocês. Se vocês tiverem um Fifoel, Ou um Travel Trailer, E precisar ficar deixando a portinha aberta, Essas coisas, as conexões ficarem, Que eu tinha essa dificuldade. Isso me incomodava. Mas eu não sabia que tinha algo que eu poderia melhorar. Isso é um ponto que eu poderia ter melhorado, Mas eu não sabia. Então, eu deixo a dica para vocês. Comprem essas portinhas aqui, ó. Se vocês tiverem um Fifoel, Optarem pelo Fifoel ou um Travel Trailer, Passam isso. Porque realmente, olha que organizado que fica. Ele passa por baixo, E faz a conexão que você precisar. E as suas portas ficam fechadas. Então, isso eu achei super vantajoso. Mais um ponto positivo para a gente. Outro ponto positivo, Acredito que é o quinto, né galera? É, ele tem hidráulico aqui embaixo. Um sistema de nivelamento. Então, isso daqui, Olha lá, vocês podem ver os dois agora. Isso daqui, realmente, você pressiona um botão, E ele faz o nivelamento automático do ônibus. Porque ele é uma peça única. Então, isso daí funciona mais fácil. E a gente precisa demandar um pouquinho de tempo, Não demora muito. Mas, tanto o Travel Trailer, Quanto o Fifa Wheel, Você demanda um pouquinho de tempo para poder Nivelá-lo. Mas, você não está impedido de colocar um sistema Desse daqui também, Que é da Leaper. Espero que eu esteja pronunciando Correto o nome. E se é Leaper ou Leaper. Mas, eles tem, Esse sistema, eles é o que dominam Esse mercado de nivelamento automático De AirVis, mercado de motorhome. Você não está impedido de adicionar. Mas, gira em torno de 2 mil, 2 mil e 500 dólares. Se eu não estou enganado. Outro ponto positivo, galera. É essa TV aqui do lado de fora. No Travel Trailer e no Fifa Wheel, Você tem um suporte do lado de fora. Mas, você tem um pequeno trabalhinho Que você tem que entrar lá dentro, Pegar a TV, vir aqui fora E encaixar ela. E você já tem a tomada, Você já tem a antena, Mas, você tem, você demanda um certo trabalho. Um certo esforço. Então, isso daqui realmente Colaborou também Para que a gente usasse a TV do lado de fora. Porque, muitas vezes, nós não usávamos Porque tinha esse trabalhinho. Para falar a verdade para vocês, Nós nunca usamos. Nós nunca tivemos vontade de ir lá dentro, Desparafusar uma TV E trazer, desconectar ela por completo. Trazer ela aqui para fora, Conectar ela por completo de novo. A gente nunca teve vontade de fazer isso. Talvez, se você comprar uma TV adicional, Já deixá-la pronta para fazer isso. De repente, seria uma opção, Mas, você também teria um gasto extra. Então, para quem nunca fez, E passa agora, Ter uma TV do lado de fora, Nós consideramos também um ponto positivo. Capacidade de armazenamento. Nós sentimos uma certa vantagem Do tamanho Da capacidade de armazenamento De um classe A De um ônibus. Galera, não esqueçam. São classes diferentes, São objetivos diferentes. Tá bom? Lembrando mais uma vez. Então, todas essas portinhas aqui, É tudo armazenamento. Do outro lado também, É tudo armazenamento. Mas, vocês não podem esquecer De um pequeno detalhe. Eu não tenho mais garagem. Ok? Então, não esqueçam disso. A garagem era enorme. Eram 16 pés de garagem. Algo assim, fora do comum. Você pode colocar um carro lá dentro. Você pode colocar um golf cart. Você pode colocar um four wheel. Você pode colocar um barco de pesca. Você pode colocar o que você quiser. Então, eu não tenho mais isso. Mas, de novo, São classes diferentes. Porém, Como tem uma garagem, Você pode abusar demais da garagem Para poder guardar suas coisas. Mas, a parte de compartimentos, Assim, ó. De um Fifo Wheel E de um Travel Trailer. Ela é bem mais compacta. Então, isso também, Nós percebemos que você tem Um espaço maior De armazenamento. A parte de baixo inteira Do ônibus aqui. É armazenamento. Toda essa parte aqui É armazenamento. Também. Dá uma olhada. Exceto as duas lá do fundo. Que é de água. A de limpeza dos tanques. E a de energia elétrica. Que ele não tem armazenamento. Tudo aqui tem, tá? Então, isso realmente No Travel Trailer, Se vocês olharem aqui, ó. No Travel Trailer, Vocês não vão ver Nada de armazenamento. É liso. Mas, em contrapartida, Tem as suas vantagens. Como eu disse, O anterior. Uma bela de uma garagem. Que você não está impedido De colocar vários gabinetes Em volta. Na parte de cima. E ter muito mais armazenamento Do que um ônibus como esse. Então, tudo depende Do seu uso. Da sua criatividade. Mais um pontinho, galera. Dirigir o bichinho aqui, ó. Olha o tamanho Desse para-brisa, tá? Inclusive, isso daqui Foram algumas dicas Algumas conversas De experiências De amigos meus. Gravem o nome Na cabeça de vocês. Elton. Que eu chamo ele de Eltinho. Gravem esse nome Que depois eu vou contar A história dele comigo Com vocês, tá bom? Para vocês. E ele me ajudou Na troca dessa experiência. O que ele me disse? Jota, Aqui fica o motorista. Logo aqui Está o para-brisa. Para você dirigir Um veículo como esse Independente do tamanho É muito simples É muito fácil Porque você já está Praticamente com a visão Completa Na hora de dirigir. E isso ficaria fácil Para a copilota dirigir Porque toda a modificação Que nós fizemos De tudo que nós vendemos E compramos esse ônibus aqui Foi para ter ajuda Na hora de guiar As pessoas conseguirem Me ajudar Porque não é todo mundo Que consegue puxar Um negócio daquele tamanho Um bicho daquele tamanho Lá ainda mais articulado Pode fazer formato em L Então vocês devem entender A dificuldade que é De puxar E aqui dessa forma E esse cara Esse Elton Ele foi fundamental Na hora de fazer Essa escolha Porque nós estávamos Para escolher Entre ele Um ônibus E um classe C E nós estávamos Mais tenenciosos Ao classe C Para poder ter facilidade De dirigir Mas ele falou Não Jota Não olha pelo tamanho Olha pela facilidade De dirigir O que ele me explicou Está vendo galera Que você não tem O motor aqui na frente Então qualquer caminhonete Que você vê Você tem o vidro aqui Aí você tem aquela parte Do capô Que vem aqui na frente Ela fecha os faróis aqui E tudo isso daqui É motor Certo Então você está Bem mais distante Para poder fazer as manobras Então você chega Numa esquina Você tem que sempre Virar antes E aqui você pode chegar Bem pertinho aqui E já começar A virar E realmente A facilidade de dirigir Um ônibus É muito mais fácil Muito mais fácil Até você dirigir ele Do que um classe C Por conta disso Porque você está Muito próximo Do para-brisa E você não tem Aquela parte do motor Aqui na frente Então valeu Altinho Se hoje a gente está Com o classe A Foi porque foi Fundamental Essa explicação sua Em relação A o classe A E o classe C Outro ponto legal Não são todos que tem Mas graças a Deus Esse daqui veio Câmeras laterais Essas câmeras aqui Galera São muito legais Quando você vai Trocar de faixa Ela começa A mostrar Para você No painel A faixa Completa Aqui do seu lado Aqui ó Se tem carros Aqui Se você pode Entrar com segurança Ou não Isso daqui Eu achei sensacional Foi uma surpresa Para mim Eu não sabia Que viria isso Quando eu fui dirigir ele Que eu dei a primeira seta Que apareceu Uma tela Para mim Mostrando a faixa Completa Isso realmente Foi uma facilidade Muito grande Aqui na parte De trás Ele também Tem galera A câmera está aqui Só um parênteses Galera Olha só Ele ainda está Com a placa temporária Do Mississippi Eu ainda não coloquei A placa da Georgia Aqui Eu preciso fazer Essa semana Porque eu só tenho Mais alguns dias E aí eu não posso Rodar mais com ela Outra questão também Que foi surpreendente Foi a quantidade De milhas Que nós podemos Rodar com o tanque A minha caminhonete Anterior Ela cabia 38 galões Esse daqui Cabe quase 100 galões Então Quando ela ia Rebocar O FIFUIL A uma distância Muito grande Eu precisava Parar a cada 250 milhas Para poder abastecer De diesel E nesse caso Aqui Eu consigo rodar Até 800 milhas 700 800 milhas Para poder Fazer um próximo Abastecimento E ele é A gasolina Então Isso deu Uma diferença Importante Para quem gosta De viajar A longas distâncias Para quem Prefere Morar Dentro Ou para quem Prefere Fazer viagens De curta distância Com certeza O FIFUIL Você tem muito Mais conforto É muito mais legal E a parte Do travel trailer Também Se você preferir Ter algo Mais em conta Questões financeiras Ser algo Mais barato Com que Supre toda Sua necessidade De acampamento Então isso Também Ajuda Tá bom Galera Vamos falar Um pouquinho Dos pontos Negativos O primeiro Que eu estou Sentindo Muita falta Cozinha do lado De fora Não Tem Ah mas Tem classe A Que tem cozinha Do lado De fora Sim Mas eu precisaria Aumentar ele Um pouquinho De tamanho Ele tem 32 pés Lembrando galera Ele marca 30 Aqui ó Ele é um modelo FR3 30DS Mas quando você Olha no manual De instrução Eu fiquei muito Surpreso Inclusive eu já Medi ele E realmente Você tem 32 pés E eu fiquei Feliz por isso Mesmo assim Nós não temos Cozinha do lado De fora E isso galera É uma diferença Muito grande Porque com a cozinha Do lado de fora Você tem uma geladeirinha Você tem suas bebidas Do lado de fora Você pode colocar Um fogãozinho Elétrico Do lado de fora Uma air fryer E realmente Isso é um ponto Que nós sentimos muito Porque era o que Nós mais usávamos Outro ponto Não temos garagem Existem ônibus Que tem garagem Existem ônibus Exatamente do tamanho Como esse Com garagem Só que realiza Galera Nós temos aqui 32 pés de ônibus E tem um ônibus Como esse daqui Chama Outlaw Ele tem 12 pés De garagem Então você vai ter Só 20 pés De casa Então vai ficar Uma casa muito pequenininha Para você ter Uma garagem também Mas como eu disse Tudo depende de perfil Resumindo Isso para nós Que tivemos acesso A uma garagem Também Você sente E precisa arrumar Outros artifícios Como por exemplo Puxar o seu carro E O seu jet ski Você precisa Arrumar outras alternativas Para ele Porque agora Seu objetivo mudou O foco da sua viagem mudou Vamos para o lado De dentro Um pouquinho Galera Primeiro de tudo Quando vocês Têm acesso Ao classe A De 32 pés Nós não podemos Deixar De mencionar Estamos ainda Do ponto negativo Tá Não podemos deixar De mencionar A altura dele Galera Não tem nem Comparação Com a altura De um FFW Que é o que nós Tínhamos anteriormente Então o que eu posso Dizer a vocês Em questão De espaço interno Em questão De altura Te deixar Com aquela sensação De mais livre Dentro do RV Isso daí Você tem Mais no FFW Vamos dizer Isso daqui É similar A um Travel Trailer Pela altura dele O FFW Realmente Ele é muito Ele tem 14 feet De altura Ele é muito alto Te dá aquela sensação De liberdade De espaço físico Com que você pode ficar Super à vontade Poxa galera Estou fazendo um vídeo Para vocês Olha só Temos visitas Estou fazendo vídeo Nesse momento Não podia deixar De mostrar para vocês Vamos dar uma Uma relaxadinha Um pouquinho Para olhar Essa galerinha Passando aqui E galerinha Para encerrar Se vocês olharem Lá do lado de fora Pelas raras vezes Jets que não está ali fora O jipe não veio Então são ajustes Que nós ainda estamos fazendo Porém Para a gente fechar O vídeo com chave de ouro Nós Pela condição Que nós pegamos Esse ônibus Que vocês viram Nós tivemos a oportunidade De fazer esse trabalho Maravilhoso aqui dentro Deixar ele mais aconchegante Deixar ele realmente A ponto de você Relaxar Porque você está em casa Você se sentir em casa Trazer as suas Os seus objetos De decoração Então Nós tivemos a oportunidade De fazer esse belo trabalho Nós consideramos Um trabalho muito bonito Espero que vocês tenham gostado Também Fizemos com todo carinho Com toda paciência Então isso foi algo Positivo Para a gente terminar Com coisas positivas Foi algo positivo Para nós Em relação A essa nova jornada Que nós estamos passando Dia de regra Nós estamos muito felizes Estamos satisfeitos Com essa escolha Estamos satisfeitos Por ter um ônibus E ele Vem Fazendo Parte da nossa vida A partir de agora Galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever No nosso canal Curtir o nosso canal Compartilhar Os nossos vídeos Porque vocês são Demais Em estarem acompanhando aqui Porque eu gosto de falar Pra caramba Galera Gosto de falar demais E é muito bom saber Que tem pessoas Que podem estar me ouvindo Que eu gostaria muito De ser amigo De todos vocês Mas talvez Em alguns momentos Nós estamos muito distantes Se vierem pra cá Pra América Alugar Algum Camper Pra vocês se divertirem Não deixem de me avisar Beijo no coração Galera Fiquem com Deus Fui Tchau 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 Tchau